Esse Estado Eficiente, em minha opinião, começa pela campanha. Uma campanha que custe pouco e uma campanha que mostre para o povo aquilo que você vai fazer. E diria que um Estado Eficiente é um Estado que venha a responder aos anseios da população e não determinados grupos que sempre se apoderaram do Estado em proveito próprio. Eu diria que isso está muito ligado a uma mudança cultural que não só Minas, mas como o Brasil, precisam muito. Avalio como muito positivos, avançamos muito, tivemos a infelicidade de termos a tragédia de Brumadinho, mas isso acabou mostrando que nós temos condições de rapidamente atendermos necessidades como essa, priorizamos o atendimento às famílias das vítimas, aos afetados. Diferente do que aconteceu em Mariana, todos eles já foram assistidos menos de 60 dias após a tragédia. Estamos enxugando a estrutura do Estado, que é gigantesca, e esse processo ainda vai ter vários desdobramentos, porque nós começamos pelo secretariado, que foi reduzido de 21 para 12 pastas, e isso vai ser desdobrado nos níveis inferiores agora. Então, eu não diria que seria um espanto, daqui a seis meses, nós falarmos que o Estado conseguiu reduzir aí 20, 30, 40 mil pessoas em seus quadros, melhorando o atendimento ao público. 30, 45 minutos. 30, 46 minutos. 30, 46 minutos. Causam desdobramentos. 30, 51 minutos. Vidaassina 2... Obrigado.